Música Integrar atividades, trazer novas ideias e orientar a busca por resultados faz parte do método coaching. Essa ferramenta de transformação tem como objetivo contribuir para o crescimento das pessoas, potencializar as habilidades do ser humano e colaborar com a sociedade por um mundo melhor. Entre os dias 6 a 9 de outubro, Manaus irá receber o primeiro Fórum Amazônico de Coaching. Para falar mais sobre este método e sobre o evento, nós vamos conversar agora com Daniele Coelho, ela que faz parte então dessa comissão que está realizando esse primeiro fórum. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, a gente primeiro para começar, vamos fazer uma introdução para explicar exatamente o que é esse método e o que significa o coaching. Bom, o coaching é uma ferramenta desenvolvida a partir de vários elementos em conjunto de ciência. Neurociência, psicologia, administração e aí vai com uma junção, uma ferramenta que ele tem um método específico para potencializar o ser humano. Às vezes nós temos algumas habilidades que até desconhecemos, então o coaching ajuda a descobrir essas habilidades. Explica para a gente como é que foi descoberto esse conceito coaching. Bom, o coaching foi descoberto nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos de 1940. Nas principais universidades, que é Ohio e Harvard. Então, foi lá, é muito conhecido. Uma informação da revista Fortunity de 2008, essa atividade já movimentava em 2008 cerca de 2,5 bilhões por ano de serviços em ponte. No Brasil, ele é recente, está em mais ou menos há 30 anos. Ele vem fortalecendo, principalmente na área de esporte, saúde e o executivo, dentro das incorporações das instituições, grandes empresas. Médios agora também estão aderindo a esse método. Já que a gente falou, entrou já nesse momento, de áreas, em quais âmbitos é possível a gente trabalhar o coaching? Olha, o coaching, você pode trabalhar na área da saúde, para aquelas pessoas que precisam ter uma disciplina e foco, para alcançar alguns, os atletas, vamos dizer, no emagrecimento também é bem utilizado. Um exemplo claro, são a nossa primeira medalha de ouro, a nossa judoca, que teve um coach por trás dela. Na área executiva, muitos executivos utilizam muito o coach para alcançar a questão da liderança e auto-liderança, a equipe, entender pessoas, porque hoje nós precisamos, o maior desafio das empresas hoje é entender pessoas, entender mentes. E também na área, em diversas áreas, ele tem um leque muito grande. Por ele ser uma junção de várias ferramentas, ele, desculpa, de várias ciências, ele pode abranger várias áreas da nossa vida pessoal e profissional. Explica para a gente um pouquinho, Damiana, como é que funciona esse método na prática? É parte teórica, é parte mesmo de desenvolvimento de alguma coisa? Vocês utilizam que tipo de ferramentas, jogos, elementos exatamente? O coach, ele tem um coach, pode ser utilizado informalmente e formalmente. Formalmente é quando você passa por um processo de coach com um profissional, onde ele vai utilizar várias ferramentas, exercícios com você, que você tem umas tarefas, uns costumes que são tarefas que o coach vai levar para poder desenvolver no decorrer da semana. Geralmente, essas sessões são semanais, são feitas, cada processo, dez sessões. O coach informal são o quê? São as pessoas que não são coach, como os executivos que fazem o processo de coach, que aprendem a lidar com essas ferramentas para desenvolver o trabalho em equipe dentro das suas incorporações, dentro das organizações. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito deste universo, essa ferramenta transformadora vai ter a oportunidade agora no primeiro fórum amazônico de coach, né? Exato. O primeiro fórum, ele vem exatamente com essa proposta de fortalecer essa cultura em toda a região, tá? Então, todos convidados. Lá, nós teremos várias palestras, né, apresentações com os coaches locais e também com dois coaches que nós estamos trazendo de fora, de Brasília, da Academia Latina de Coach, com o lançamento do livro Você Aceita Ser Feliz, na livraria Leitura. Então, lá vocês vão ter contato com várias ferramentas, com um coach que pode vir agregar para desenvolver vocês na área pessoal e profissional. Quem quiser participar, é necessário fazer alguma inscrição? Sim. Entrando no nosso site, você pode fazer a inscrição para qualquer um dos quatro dias do evento, tá? O primeiro e o último dia, a abertura e o encerramento é gratuito. Então, muito obrigada pela sua participação, Daniela. A gente espera, então, que esse mercado possa crescer mais e ajudar muitas pessoas que estão aí buscando emprego, querendo fazer a diferença no mercado de trabalho agora nesse momento difícil, né? Então, muito obrigada e até a próxima. Com certeza, aguardamos vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Veja logo mais. Exército Brasileiro é convocado para as eleições no Acre. Não saia daí, nós votamos já. Obrigada. Obrigada. Obrigada.